O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgaram hoje estimativas para a safra nacional de grãos do período 2012-2013. Os dois levantamentos apontaram mais um aumento na produção em relação à safra anterior. Pelo estudo do IBGE, a safra deve ser 16% maior que a de 2012, ultrapassando 187 milhões de toneladas de grãos. Destaque para a colheita de arroz, milho e soja. Já a CONAB prevê aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a 186 milhões de toneladas. Esse aumento é puxado pelas culturas de soja e milho. A CONAB ainda divulgou o levantamento da safra da cana-de-açúcar, que também aponta um bom momento da produção agrícola do país. A safra 2012-2013 deve aumentar 10%, passando de 650 milhões de toneladas. De Brasília, Leandro Alarcon. O que eu estou acontece com a mão de 100%? O que eu estou dizendo?